Cidade, Vitor Bueno na ponta, passou pelo Sanches, Pablo, Igor Gomes na grande área, o cruzamento vem, passou, Dani Alves pintou o gol! É de Daniel Alves! Fez o cruzamento, a bola atravessou o Ares, sobrou pra Dani Alves que tava ali. Dani Alves marca o gol de empate, o nome do gol! Um para o São Paulo, um para o Santos na Vila... A gente vê que a transição...